Que rapaz espera as vossas consolas ou smartphone? É na Casas Market Use o código RAPHELLAIM para obteis 15% de desconto Link e códigos em descrição Olá pessoal aqui é o Rafael AIM e hoje trago-vos Dragon Ball Xenoverse 2 Aqui com o modo, vocês já viram no título sim O ataque mais forte do Dragon Ball Xenoverse 2 Exatamente do 2, temos então aqui para ver o tal ataque E estou muito ansioso de mostrar-vos qual é o ataque Portanto aqui com a minha personagem que vocês estão a ver aqui uma personagem nova Então aqui Offline Battles, vamos aqui Free Battle e 1 vs 1 Ok, vou levar a minha personagem, pá, quero levar a minha personagem Tudo bem que é fraca, como podem ver ali, é fraca Mas no entanto pode ser forte eu, se eu controlar sou muito forte Então vamos aqui Rafael Lyon e vamos lutar contra... Eu sei que está tudo bocado que estava a fazer modo histórico essa personagem Portanto vamos aqui escolher uma personagem, deixa-me cá ver Vamos lutar contra o Broly, bora lá, lutar contra o Broly novamente E vamos aqui estudiar um mapa random, vamos ligar 3 vezes no random Uma, duas, duas, três Olha, no Hell, vamos lutar no Hell, bora lá Aí está, Rafael Lyon vs Broly Vamos lá ver como é que corre esta luta fantástica perdedores, bora lá Ora aqui estou eu a rir, estás-te a rir? Bora lá Ok, vamos tirá-la daqui fora Vamos tirá-la daqui fora E vamos carregar nossas energias Fonix Temos de ter muito cuidado com a nossa Stamina Fonix Temos de ter cuidado com a nossa Stamina Eia velho Espera aí, isto é muito difícil, hã? Nós temos de carregar a energia toda Fonix, Fonix, Fonix Vai, aaah Fonix Ok, vamos tirá-la daqui fora Vamos tirá-la daqui fora Isso, e bumba Agora vamos carregar, bora, 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 bora Isto é um ataque mais forte, portanto eu mexio daqui E aí está, Hakai O que? Ele conseguiu? Ele conseguiu esquivar o Hakai Simples de dizer, é o poder do Hakai Como assim que a minha Stamina? Que o Hakai tira a Stamina toda Fonix Calma, calma Fonix Oh shit, não é muito difícil Eu tenho de carregar, eu tenho de carregar, calma Basta ela daqui, basta ela daqui E tal, agora vamos carregar, bora, bora, bora E vamos sair daqui rápido, vamos sair daqui rápido E vamos sair daqui rápido E vamos sair daqui rápido E vais fazer Hakai E aí está Já foi, Fonix Ganhámos Ganhámos Ganhámos, Fonix Ganhámos, Fonix Vejam Já está, Fonix O ataque do Rafael Lion É o Dark Lion Este é o poder do ar Dark Lion Este é o poder do Dark Lion Não, é do Bibi Só que o Dark Lion é que criou este poder Man, fantástico Vamos lá para a próxima luta E vejam bem Vejam como é bem o poder Vejam lá aqui para a próxima luta Bora lá Contra o Gold Freezer Bora lá Vamos ter aqui um mapa aleatório Uma, duas, três E pode ser Planeta Namek Por que não? Vais à vida, Freezer Estás a meter com o Rafael Lion Olha Já fostes, Freezer Já fostes Bora lá Oh shit, espera aí Vamos tirá-lo daqui fora Vamos tirá-lo daqui fora Vamos carregar nossas energias rápido Bora, 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 bora Freezer Desculpa Ok O gajo conseguiu Eu tenho que estar muito longe Eu tenho que estar 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 longe Agora tenho que ficar perto da Stamina O que? O que? O que? O que? Gold Freezer O que? Este gajo é impressionante O gajo conseguiu O pai do Gold Freezer está a conseguir Com o Hakai Já fostes Ei, Fonix, 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 Fonix Não, já não vais Já não vais Já não vais Já não vais Vai, Tia Sai daqui Meu Deus Não Eu vou perder Eu não acredito nisto Sai daqui Sai daqui Sai E agora Hakai Já fostes Sai Não vale a pena Estou por surpreso Como é que o Freezer Está a conseguir Esquivou Com o primeiro ataque do Hakai Bora lá para o próximo Vamos mudar contra o Beerus Vamos lá O Beerus vai estar surpreso Assim como é que é possível Este gajo Estar com o Hakai 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 Ele tem a dizer Hakai Portanto Uma, duas, três Olha Tree of Mind Bora lá Refleine versus Deus da Destruição Beerus Bora lá Haha Olhou assim Beerus Já fostes Ai ai Andar lá Beerus Vai andar Phoenix Pois Ahn Phoenix Ah Beerus Calma Espera Pois esquece O Beerus é muito forte Vai Vamos tirar ele de fora E tal Ok Vamos carrega as energias rápido Ele vai à vida Ele vai à vida Vais sair daqui Vais sair daqui Vais Vamos tirar Oh shit Calma 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 Akai Phoenix O gajo esquivou O gajo esquivou O que? Oh my god A sério O gajo esquivou O do Akai Como assim? Shit Shit Vais tirar Sai Oh meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer com o Beerus What the fuck What the fuck Não não Shit shit Vais tirar daqui Vai Ahn Eu vou perder com o Beerus What the fuck Não pode Não pode O Beerus é muito forte E vais tirá-lo daqui Isso Agora Ok O gajo esquivou What? O gajo esquivou Como assim? Nepe, nepe, nepe Akai Akai Não, não Eu vou perder Eu vou perder Akai Conseguimos Já está Derrotamos o Beerus Derrotamos o Beerus Derrotamos o Beerus Oh my god Derrotamos meu Tá, tá GG Estamos a perder De repente só fizemos Akai Acabou E bem portanto, espero que tenham gostado deste ataque É o ataque mais forte Do Dragon Ball Xenoverse 2 Exatamente Isto é o mod Como é óbvio Não é nenhuma DLC Isto é o mod Mod Akai Onde permite derrotar Todos os inimigos Só com um ataque Que é Akai Para apagar E acabou Digam nos comentários o que vocês acharam desse ataque É um ataque overpower Imaginem Lançar uma DLC Com esse poder E vocês jogavam online E perdiam logo É tipo, é horrível Eu sei É por isso que trouxeram o mod Para jogar offline E é melhor para divertir Não é? Portanto é isso Digam nos comentários se vocês querem mais mods assim Do Dragon Ball Xenoverse 2 Na verdade gosto mesmo de trazer mods Do Dragon Ball Xenoverse 2 Eu sou muito fã de Dragon Ball Digam nos comentários quem é fã do Dragon Ball E arrebentem os likes E partilhem com os vossos amigos Que isso ajuda muito Mesmo Sejam nos redes sociais de todos aonde Na descrição Para não perder nenhuma atualização Também para ficar aqui A par de tudo E inscrevam-se para aparecer aqui A nossa família Dos perdedores Que é um espetáculo Então é Muita grava para vocês Fica aí Até a próxima Oh meu Deus Tô na Oh Olá